Nós, deputados, já que nós, na quinta-feira, retomamos os trabalhos no segundo semestre aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O objetivo dessa reunião é para que possamos dar sequência nos depoimentos sobre a barragem de Salto Grande. Nós queremos convidar aqui o diretor de Regulação Técnica e Fiscalização do Serviço de Energia da Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Marcos Roberto Lopomo. O Marcos está aqui, já está aqui na mesa. Eu solicito a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Peço a dispensa da leitura. É regimental o pedido do deputado Dirceu Dalben. Então, já na nossa mesa, o senhor Marcos Roberto Lopomo, ele que é o técnico especializado no assunto. Também, a presença do especialista em Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos da Arcesp, senhor Nelson Cazu Minami. Por favor, senhor Nelson. E também da Arcesp, do setor de fiscalização, o senhor Fábio Ferrão. Tem que pegar uma cadeira. Tem. Vamos ver se arruma uma cadeira aí. Lá, outra. Vamos ficar lá. Quer ficar do lado dele, fica mais fácil? Fica mais fácil ali para o setor de fiscalização. Eu acho que o Marcos, vocês vão fazer alguma coisa para a questão. Eu vou fazer uma. Nós agradecemos a presença de todos da Arcesp, que foram convidados para que comparecesse nessa CPI. Eu passo aqui para o Marcos Roberto Lopomo, que é o técnico especializado nesse assunto. E, mais uma vez, obrigado pela presença, Marcos. Boa tarde. Eu que agradeço, doutor Roberto, cumprimento os demais membros da mesa. Em nome do doutor Roberto. Arcesp é a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Nós atuamos em três setores diferentes, o setor de saneamento, o setor de gás canalizado e o setor de energia elétrica. Hoje, eu estou aqui representando, sou diretor da área de serviços de energia, energia elétrica. Nós trabalhamos em convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, especialmente em atividades voltadas à fiscalização. Eu trouxe uma breve apresentação para poder contextualizar o assunto. Eu gostaria de colocar. Ela está na área de trabalho. Essa é uma apresentação que o objetivo é mostrar o nosso trabalho, chamando a atenção especialmente para a questão pós-brumadinho, que levantou com grande força essa questão de barragens em todo o país. Primeiro, essas são as três áreas que a Arcesp trabalha, o saneamento, o gás canalizado e a energia elétrica. Então, nós temos o saneamento com a competência municipal, nós atuamos por meio de convênio, o gás canalizado, a competência estadual, então, a Arcesp tem a competência na sua origem de regular e fiscalizar, e a energia elétrica, de competência federal da ANEL, nós atuamos também com o convênio com a Agência Reguladora. Esse convênio abrange as distribuidoras de energia elétrica do Estado de São Paulo e a geração não centralizada, aquela que não é despachada centralizadamente, o que inclui, por exemplo, a usina de americano. Poderia passar, por favor? Bom, aqui é só uma demonstração do que chamou tanta atenção para essa questão das barragens, que foi a questão de Brumadinho, o acidente que ocorreu em 25 de janeiro de 2019, essas fotos, elas ilustram bem o problema, e é sempre bom lembrar, eu acho bom a gente frisar, que, nesse caso, nós estamos falando de uma barragem completamente diferente das barragens de geração de energia elétrica. É uma barragem de rejeitos, feita com o próprio rejeito, e é importante salientar que, no caso da energia elétrica, a barragem, ela é parte do serviço de energia. O empreendedor de energia proprietário de uma usina, ele tem todo o interesse na conservação da barragem, porque ele depende da barragem para o ganho dele. Por favor, se puder passar mais uma. Bom, foi criado, após Brumadinho, uma força-tarefa, o Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos recomendaram que os órgãos fiscalizadores da Política Nacional de Segurança de Barragens, eles realizassem uma imediata fiscalização em loco nas barragens que fossem sob sua jurisdição, priorizando aquelas que tinham a classificação com dano potencial alto. Então, no caso da ANEL, a ANEL nos delegou, por convênio, a fiscalização de uma série de hidroelétricas, 25 hidroelétricas nessa ocasião, contemplando 29 barragens. Por favor, se puder passar. Nós tivemos nesse interim, entre a data de hoje e o início da Força-Tarefa, muitas demandas externas, de Ministério Público, Prefeituras, Procuradorias, Câmaras Municipais, Defesa Civil Estadual, trocando informações com a ANEL e a SESP, é um importante agente nesse sistema de barragens, nessa questão de barragens, do Sindicato dos Engenheiros e da imprensa e da mídia, de forma geral. Nós temos, no Estado de São Paulo, conhecimento, 40 PCHs que a ARCESP tem a atribuição delegada pela ANEL de fiscalizar. Então, nós temos outros tipos de usina, mas, no âmbito da ARCESP, nós temos essas 40. No que consiste a fiscalização de barragens? Na verificação da correta instrução dos documentos exigidos pela legislação, tem uma série deles, depois a gente pode detalhar aqui, e conduzir ações coercitivas quando elas se mostrarem necessárias. E é muito bom deixar claro que a responsabilidade pela concepção, implantação, operação de barragens, incluindo assegurar a estabilidade da barragem, ela, pela lei de barragens, ela cabe ao empreendedor. E cabe ao empreendedor disponibilizar à fiscalização os laudos correspondentes à integridade dessas barragens. Esse é o fluxo deste processo. A ARCESP, ela não verifica a estabilidade de barragem. Essa é uma matéria de grande complexidade e cabe ao empreendedor fazer as contratações necessárias para os estudos dessa questão de estabilidade. Por favor, poderia passar mais um? Bom, aí nós temos uma série de procedimentos. análise preliminar da documentação de segurança de barragem, análise do conteúdo mínimo do plano de segurança de barragem, que é conhecido como PSB, análise do conteúdo do plano de ação emergencial, que é um item do PSB, o PAI, análise do conteúdo mínimo da inspeção de segurança regular, cumprimento da obrigação de realização da inspeção de segurança especial. Aí nós temos também, na fiscalização, inspeções visuais que são feitas na barragem, nas estruturas acessórias, e aí nós registramos isso por meio fotográfico. E também a verificação de reunião com a Defesa Civil, para confirmar se a Defesa Civil, que é esse importante órgão, recebeu esse plano do empreendedor. e se ele sabe aplicar esse plano. A Defesa Civil, nós temos verificado em algumas localidades, eles têm uma estrutura aquenda necessária para tratar esse tipo de problema, e temos encontrado também outras regiões que são favoráveis e que podem servir de modelo, inclusive, para todo o Estado. Essa é a situação geral de barragens que nós temos aqui no Estado de São Paulo. Então, nós temos outros órgãos fiscalizadores de barragens que têm outros usos. Então, tem a ANA, o DAIE, a Agência Nacional de Mineração e a CETESB, com atribuições sobre barragens, e nós estamos ali no centro do quadro, com a ANEL, com uma determinada quantidade que é feita exclusivamente pela ANEL, porque as usinas são despachadas pelo Operador Nacional do Sistema, e uma quantidade de barragens que a CESB fiscaliza. Então, submetidas ao Plano Nacional de Segurança de Barragens, lembrando que nem toda barragem é submetida a esse plano, tem alguns critérios para se enquadrar, são 42 barragens. Com o PSB, nós temos 39, e barragens com o PAI, 36. Esse é o status atual que nós temos, e que, em que pese ter alguma defasagem com relação a todo o Plano Nacional de Barragens, é uma situação de energia, e até na linha do que eu comentei anteriormente, do interesse do próprio empreendedor em manter isso bem feito, porque ele depende da barragem. Em comparação com outros setores, a gente está em um nível muito mais confortável do que os demais, o setor de energia elétrica. Por favor. Bom, então nós tivemos ações finalizadas desde o começo do ano, a questão em fevereiro, reunião com a ANEL para determinar a força-tarefa. De fevereiro a maio, foram realizadas 29 fiscalizações em 29 barragens e estruturas acessórias. Nós, de março a julho, ou seja, até de forma paralela, passamos a elaborar os relatórios de fiscalização e notificação do empreendedor. Em julho, está dando início aos processos decisórios, que é a análise da manifestação dos empreendedores que já retornaram, depois do recebendo o relatório, alguma informação, e a tomada de decisão para os próximos passos. Nações em preparação, a gente ainda tem a fazer, este ano, seis barragens, no segundo semestre. E, de setembro a novembro, elaboração dos relatórios de fiscalização e notificação do empreendedor e dos processos decisórios relativos a essas barragens. Por favor. Essas daqui são algumas ilustrações que nós colocamos de problemas que a gente consegue identificar visualmente nas estruturas de barragem, depois a gente pode detalhar, se alguém tiver alguma dúvida, ou mesmo dúvidas com relação à barragem de Americana. Por favor. Do que nós fizemos de avaliações... Só uma parte. No vídeo anterior, é a barragem de Americana? Essa daí, não necessariamente. A gente tem algumas fotos da barragem de Americana, depois. Essa é a barragem de Americana. Essa é já a primeira? É a primeira, não é? E o que é a marcação? Aqui tem a surgência ali. A marcação é uma surgência, você detecta uma umidade na estrutura do concreto. E aí há uma patologia, em termos de engenharia civil, nós chamamos de patologia. Ali são diversas patologias que nós verificamos visualmente, que podem alencar outros problemas. Aí nós alencamos visualmente. Ali tem uma surgência, aquela outra barragem tem um possível desplacamento do concreto, uma fissura. Embaixo, à sua esquerda, tem uma barragem que teve efeito de carbonatação, é um sinal que ele espelha o concreto, uma espécie de gel branco, uma reação do concreto com o agregado e com o meio ambiente ao longo do tempo, e dá possíveis fissuras. Do lado esquerdo, aquela barragem sofreu tratamento. Então, nós acompanhamos, verificamos as fissuras, se ela está evoluindo essa patologia. A do lado direito, é na câmara de inspeção de uma barragem. Ali tem um medidor triortogonal. É um aparelho que, na engenharia, nós chamamos de aparelho de auscultação. E ele serve para medir a evolução daquela possível fissura, se ela vai se transformar em uma trinca, e como está sendo essa movimentação. E o empreendedor tem que fazer algumas ações, se ela evoluir. Porque uma barragem, na verdade, se a gente pensar atomicamente, quanticamente, ela tem vida, ela tem reações ao longo do tempo que reagem com o meio ambiente. E muitas dessas patologias são geradas assim. Então, ali é uma detecção de algumas patologias que nós vemos em campo, visualmente, a fiscalização. Talvez seja essa imagem que o Panunzio alegou, que poderia arrasar com o meio ambiente e virar as cabas. Talvez tenha sido isso. Obrigado. A disposição, deputado. Por favor. Se puder passar para frente um slide. Bom, nós já temos algumas avaliações do comportamento dos agentes fiscalizados. 89,7% apresentaram documentação exigida incompleta e diligenciam ações em busca do pleno atendimento. Então, essa é uma atribuição, realmente, da fiscalização, de implementar um caráter educativo e fazer com que os agentes cumpram todas as obrigações que são determinadas. 6,9% não disponibilizaram documentação. Os empreendedores demonstram uma preocupação e interesse em se adequar ao Plano Nacional de Segurança de Barragens. As defesas civis municipais, em grande parte, não dispõem de estrutura e recursos. Essa é uma área que eu acho que tem que ter uma atenção especial. De forma geral, as barragens hidroelétricas do Estado de São Paulo possuem uma cultura de segurança de barragens, mas há necessidade de adequação de alguns pontos da lei ainda. E uma questão também clara, que é o relacionamento entre todos os atores envolvidos. Obviamente, após a questão de Brumadinho e a atenção, dada o caso, isso tem refletido em maior envolvimento de todos os atores, e a gente está observando que deve-se ter uma melhoria com relação a isso. O próprio Estado de São Paulo, pela Secretaria de Infraestrutura e de Meio Ambiente, teve uma iniciativa louvável de se fazer um relatório sobre barragens no Estado de São Paulo, que é um material muito rico, inclusive nós colaboramos com a parte de energia elétrica, com esse material, e que colocou todo mundo numa mesma sala para tratar do tema. Então, a expectativa é positiva nesse sentido, de melhorar essa questão da coordenação entre os órgãos. Bom, incentivos à participação proativa do empreendedor no processo, intensificar o esforço de convencimento no cumprimento da legislação, adoção de mecanismos de punição do agente na de implante, então a gente tem aí, pode ter penas de advertência, multa que é proporcional ao faturamento do empreendimento, e até mesmo a perda de autorização da geração, lembrando que quem autoriza isso é o poder concedente à ANEL. Dificuldades na implementação de medidas coercitivas junto a inadimplentes refratários. O empreendedor é o condutor do processo de implantação e operação das centrais, por lei, é o único responsável pelo projeto e funcionamento das centrais, e o sistema elétrico incentiva a produção e não costuma perseguir os inadimplentes. Então, tem que ter sempre a atenção da fiscalização. Persistência na orientação dos agentes é a melhor prática da fiscalização. Por favor. Melhor presidente, eu queria fazer uma pergunta para o técnico aqui, desculpa, eu posso fazer a pergunta agora ou só depois que ele terminar a explicação? Quando eu também fiz a pergunta, eu não vou jamais, faz parte do meu método político de censurá-lo, seria depois, mas chamou a atenção, quando eu vi a sinalizada em vermelho, eu achei que era realmente algum vazamento. Como eu tenho, não enxergo muito a distância, mesmo com óculos, por isso que eu fiz a pergunta, mas, por gentileza... Porque ele falou uma patologia, uma fissura, um negócio lá, eu queria saber o que isso afeta a segurança da barragem, que você falou do problema, mas o que o próximo passo, o que seria? Isso afeta a segurança ou não, dessa fissura, dessa patologia que você indicou? Desculpa, é que eu... É isso, estamos à disposição, acho que o Poder Público, aí está de parabéns os deputados, os deputados têm que dar a resposta para o cidadão, que é fazer CPIs mesmo, cobrar das agências reguladoras, cobrar dos empreendedores, e eu só estou... agradeço muito a disposição. Eu vou responder tecnicamente sobre o que... algumas patologias que podem acontecer nas barragens. O senhor quer ser mais específico de um ponto? Eu vou direcionar. Naquelas duas imagens... Vamos lá, naquela... Essa é a americana, essa é a usina, essas quatro fotos são de lá. Especificamente quanto àquelas fotos, nós temos a primeira foto, ela é da barragem da PCH americana. Aquela barragem ali, na ombreira direita, o que nós fazemos quando fiscalizamos? Se alguém puder voltar para aquela foto, eu explico em cima da foto, facilita. Então, a primeira foto é da PCH americana. As outras três fotos são outras usinas que a Arcesp fiscalizou nessa campanha da Força-Tarefa que o governo federal montou. Quanto àquela foto de americana, como o fiscal tem que se portar ao fiscalizar? Você orienta a ombreira direita como se fosse eu de pé aqui. Eu sou a barragem, essa parte central é a barragem, eu tenho a ombreira esquerda e a ombreira direita seria o meu braço. Ali na ombreira direita, quando nós fiscalizamos, nós detectamos o quê naquele ponto que foi marcado? Uma pequena surgência. O que é uma pequena surgência? É uma pequena humildade que brota no barramento. E o que a Arcesp fez como poder público? Solicitou para o empreendedor, no caso da CPFL, a fazer um plano de trabalho para avaliar essa surgência, se ela é deletéria, e controlá-la disso. E agora, como nós verificamos a evolução dessa patologia? Que na barragem, na parte da engenharia, a gente usa, se apropria de alguns termos médicos, que é a patologia, seria uma doença, seria algo que aparece dentro, que aparece na barragem. E quais são os sinais possíveis que aparecem numa barragem? Vamos falar de uma barragem de concreto. Nós podemos ter o quê? Nós podemos ter uma reação alcália agregada, que é uma reação, a grosso modo, é uma reação térmica, que ele vai fazer uma expansão do concreto e ele vai provocar fissuras. E aí, o que o engenheiro faz quando detecta aquilo? Primeira coisa, ele tem que analisar ali. Ele vai por um medidor triatorgonal. Aquela última foto não é de americana. E o que o corpo técnico daquela barragem fez? Ele coloca um medidor triatorgonal ali para medir a evolução daquela patologia. Como ela está se comportando, se ela está aumentando, se ela estabilizou, e ele procede num tratamento. Se puder ampliar a foto, você vai ver, possivelmente ele tratou ela com epóxi. E aí ele vai ver, será que ela vai fissurar novamente? Será que o tratamento foi suficiente? E ele faz um controle. Por isso que é muito importante, nas barragens, em qualquer barragem que você fala, tanto do empreendimento elétrico, como uma barragem de aproveitamento de uso múltiplo, uma barragem de mineração, que você tenha uma boa cobertura de aparelhos de auscultação. Aparelhos de auscultação sinalizam como a barragem está reagindo. E você vai medir aquela fissura e vai propor ações em cima disso. Nós temos o barragens que nós temos também medidor de vazão. E você mede aquela vazão que sai da barragem para ver se ela é controlada ao longo do tempo e propõe ações técnicas em cima disso. Então, como eu falei, eu acho que é muito importante a gente ter consciência, deputado, que a barragem, a gente pensa que ela não tem vida, ela tem vida. Atomicamente, ela reage com o meio ambiente e o meio ambiente com ela ao longo do tempo. Por isso que a grande preocupação quanto à manutenção, na legislação que nós temos, a 2334, que criou a Política Nacional de Segurança de Barragens, em 2010, e, no nosso caso, o empreendimento elétrico, tem uma resolução normativa que funciona como se fosse um decreto. o senhor se conhece bem como funciona o decreto, que regulamenta como tem que ser aplicado isso. Ela se pede um relatório de inspeção regular. Dependendo da classificação da barragem, o empreendedor tem que fazer um relatório de inspeção regular, que compreende a análise técnica e a análise desses equipamentos de auscultação, para ver como estão evoluindo essas patologias e propondo ações. Eu estou tentando ser o menos engenheirês possível para tentar ajudá-lo. Mais perguntas e vou tentar traduzir da melhor forma. Está bom? Eu entendi. Tem uma fissura, é só colocar o epóxi que resolve isso. Não, o que você faz primeiro? Não, é bom você esclarecer, deputado, e eu tentar dar o feedback. O que você faz? Primeiro, você analisa. É a mesma coisa que eu tossi. Eu estou doente, estou tossindo. Pode ser uma gripe, pode ser um refriado, ou pode ser algo pior. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série de exames e controles. Medida exata. É, para ter a medida exata. Primeira coisa, você tem o equipamento de auscultação, então, um bom profissional técnico, gabaritado, que recolha a ART e se responsabilize por isso e desse tratamento condizente. Basicamente é isso. Me responda, para mim, tem tratadores da melhor forma. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado pela explicação. Pela ordem, deputado Luiz Fernando. Obrigado. Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer todos os técnicos da Arcesp, cumprimentando todos os pares aqui na mesa. Nós temos algumas pessoas para ouvir hoje, dentro da própria Arcesp. Eu queria ver a possibilidade de a gente se deter ao caso americana. Por quê? Essa CPI, ela nasceu em face de uma notícia, de uma TV aberta, que dizia que poderia... Na verdade, diziam que tinha um grande problema, que poderia lavar, varrer algumas cidades ali. E o deputado Roberto Moraes, imediatamente, preocupado com a questão toda, veio, vamos trabalhar, vamos investigar isso a fundo. Depois, infelizmente, o deputado Roberto Moraes teve um problema de saúde, mas ele venceu o problema dele também, assim como vem vencendo tudo, não é, Roberto? E o que nos preocupa hoje é o seguinte. A barragem de Americana, ela foi fiscalizada pela Arcesp. O que a Arcesp tem a nos dizer especificamente a respeito disso? Até porque não cabe à CPI, nem ela pode fazer. Se ela quiser olhar a barragem da cidade ao lado, ela não pode. Ela tem que se deter à matéria que foi constituída. Então, se pudéssemos falar de Americana, a Americana tem problema, tem fissura, a fissura pode trazer algum problema. Eu acho que é isso que, com todo o respeito, até porque, quando você senta com o técnico, sabe tudo e tal, eu agradeço a aula, mas, assim, até para a gente poder se deter à barragem de Americana, se possível. É válida a intervenção do deputado Luiz Fernando, gostaria até que os técnicos que entendessem em função, terças, quartas e quintas são os dias, até que foi o único horário que nós conseguimos encaixar, fora da 1 da tarde, já que vários deputados têm outras comissões permanentes da Casa, que lhes pertencem, e as 4h30, as 2h30 abrem a sessão de plenário. Então, se pudesse realmente ser sucinto na questão americana. A Americana, nós temos atuação nela nos três últimos anos, 2019, 2018 e 2017. Temos relatórios específicos. A avaliação de barragens é feita por uma matriz de risco de barragem, então, existe uma avaliação de potencial de dano e de risco propriamente dito. A Americana teve uma mudança, eu vou pedir para o Fábio depois esclarecer aqui as mudanças, e o que fez com que ela tivesse o risco, atribuído um risco elevado anteriormente, e agora uma mudança nesse nível de risco, nessa categoria de risco. Porque hoje, no Estado de São Paulo, nós não temos nenhuma barragem de usina hidroelétrica na matriz de risco com risco A, que seria potencial elevado, e a condição de risco efetiva elevada. Porque o potencial depende do tamanho da barragem e do que nós temos ajusante dessa barragem. Ou seja, qual a consequência de um eventual rompimento de uma barragem, de uma estrutura dessa? Nós temos muitas usinas em São Paulo com potencial alto, mas que não necessariamente isso impute um risco, porque tem a critério de classificação de risco. Então, por favor, Fábio, se você puder comentar um pouco só do cenário de Americana, como foi vindo a fiscalização, o que fez com que se rebaixasse o nível de risco dela. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Madalena. Só tirar uma dúvida, cumprimentar todos os pares aqui. Vocês têm contrato com terceiros para fiscalização? Não. Corpo técnico próprio? Próprio. São todos concursados ou nomeados? Nesta área de geração, todos hoje são concursados. Qual o número de funcionários da RSSP? Nós estamos com aproximadamente 150. Temos agora uma expectativa de entrada de mais... 50? 46. 46 concursados. Qual a periodicidade de fiscalização de uma usina? Isso é determinado no convênio com a ANEL. No caso de Americana, tem sido anual. Nos três últimos anos nós tivemos, mas não necessariamente todas. Depende de como a ANEL classifica a priorização das usinas e nos demanda a fiscalização. A ANEL tem profissional junto que faz essa fiscalização com vocês? Não. Ou é ato isolado da RSSP? Não. É conveniado conosco. Todos os procedimentos são acordados com a ANEL e a ANEL nos delega a fiscalização. Não tem um acompanhamento de um fiscal da ANEL. A ANEL tem, inclusive, atribuições em outras fiscalizações no próprio Estado de São Paulo, mas não de usinas desse porte. Usinas de maior porte. Ok. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Madalena. O senhor já concluiu? Vou tentar ser assertivo, então. O problema é de Americana, vamos nos concentrar com a Americana. Eu vou fazer, então, um breve histórico das últimas fiscalizações que nós fizemos em Americana e a classificação que se deu a nível A da Americana. Primeiro momento, eu vou falar rapidamente do que é a classificação. Você tem o dano potencial e a categoria de risco. Você tem a legislação A12-334 e você tem a resolução normativa 696. E na resolução 696 tem os critérios para você classificar a barragem. Esses critérios da 696 foram usados na barragem de Americana. E o que acontece? Quanto à categoria de risco, nós temos três matrizes onde se tomam vários referenciais. altura, manutenção e capacidade de vertimento. Na outra, é o dano potencial. O dano potencial, você analisa os possíveis danos à jusante do barramento, que aconteceriam em caso de rompimento da barragem. Você tem uma grande concentração de população, indústrias, a barragem se classifica em risco alto em termos de dano potencial. Ali você não tem oscilação, ali só devido à concentração da população, você fica na questão do alto. Agora, quanto à categoria de risco, por que a Americana foi classificada em alta? O que aconteceu? A Anel, a agência reguladora, solicitou a todos os agentes e empreendedores do setor elétrico que se classificassem, autoclassificassem no formulário de segurança de barragens. E a CPFL, ela se classificou na categoria de risco em nível alto. Por quê? Naquele período que ela entregou ao FSB, ela tinha um problema na comporta que diminuía a capacidade de divertimento dela. E esse item na matriz, só esse item, quando você tem problema no divertimento das comportas, ele já te vincula o barramento para a categoria A, independente dos pontos dos outros itens. Então, a equipe técnica da CPFL, ela ficou classificada em dano potencial alto e no outro item alto. alto e alto, ela vai para a classe A, e ela ficou rotulada em classe A. O que foi feito em 2017? Fomos verificar, a pedido da Anel, exclusivamente o que estava sendo feito para mudar esse nível, que saísse do nível alto. Então, a CPFL, ela, para consertar isso e se acertar em um nível B ou nível C, ela deveria fazer a manutenção dessa comporta. É uma comporta radial de segmento. Se eu me lembro, a comporta 2. O que a CPFL fez? Ela fez uma série de obras. Ela enfrentou algum problema, porque ela não podia fazer a depressão no reservatório, porque o reservatório tem muitos aproveitamentos múltiplos. Tem captação de água, uso consumtivo, e ela não podia fazer o método convencional, que é você fazer a depração do reservatório e da manutenção naquela comporta. Ela usou uma outra estratégia, deu a manutenção na comporta e solicitou a agência reguladora, depois de fazer os testes, a agência reguladora federal, para que mudasse essa categoria de risco e passasse para um risco médio, médio e alto na matriz de classificação, que eu falei que é a 69,6, ela vai cair para a classe B, ela sairia da classe A. Então, ela fez todas essas manutenções. 2017, nós acompanhamos. 2018, também estivemos lá. 2014, anteriormente, também acompanhamos uma fiscalização de operação em campo, em loco. E agora, em 2019, na campanha da Força-Tarefa, que foi montada pelo governo federal, estivemos lá e a equipe da CPFL fez esse pedido para a ANEL e foi alterada a categoria dela. Hoje, a barragem americana não está mais rotulada como A, ela está rotulada como B. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Fico aberto agora a perguntas técnicas, como é a característica da barragem e tudo mais. Mas esse é um breve histórico, senhores deputados. Ok, a gente agradece ao Fábio Ferrão e também a fala do Marcos Roberto Lopomo. Já vou abrir para as perguntas, já tenho dois deputados já inscritos. Primeiramente, o deputado Rafa Zimbaldi, que é o relator, e o deputado de Seu Dalben, que é o vice-presidente, e o deputado Luiz Fernando Teixeira. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Roberto Moraes, presidente da CPI, cumprimentar o Dalberto, o Dirceu Dalben, Luiz Fernando e também o Ricardo Madalena. Seja um bom retorno a todos os deputados. Agradecer aqui a presença do Lopomo, do Nelson e do Fábio, que fizeram aqui a exposição. Não sei se teria mais apresentação referente à represa de Americana, à barragem de Salto Grande, mas eu queria colocar alguns questionamentos aqui, Marcos. Às vezes, sendo até repetitivo, eu sei que a explanação foi bastante importante, colocando aqui um pouco do papel da Arcesp, falando um pouquinho do controle. Então, diante dessa apresentação que nós tivemos, que foi colocada aí, podemos afirmar que a Arcesp, ela é realmente responsável pela fiscalização da usina de Salto Grande. Pela fiscalização, sim. Conveniada com a ANEL, mas responsável, sim, no âmbito do convênio com a ANEL. Foi colocado que, dentro de todo esse cenário de fiscalização, a responsável pela análise de risco é da própria empreendedora. É isso. No caso, o CPFL. Eles fazem a autoclassificação, eles respondem a questionários, isso os classifica. Obviamente que a fiscalização, ela pode constatar, como foi feito, inclusive, com a Americana, questões que podem fazer com que mude a classificação de risco, porque quem vai determinar, no âmbito final, a classificação desse risco é a ANEL. Num primeiro momento, a CPFL apontou como risco alto, classe A. É isso? É risco, risco A. E aí depois foi classificada para risco B. É, porque houve o ajuste da questão da comporta que foi feita. Havia uma dificuldade na manutenção dessa comporta, porque a área lagada, é uma usina histórica, e, para se fazer manutenção historicamente, você reduzia o reservatório para poder fazer a manutenção. Isso antigamente. Hoje, como o reservatório é de múltiplo uso, há uma dificuldade em se fazer esse tipo de movimento. Então, a empreendedora, ela implementou ações para que se pudesse fazer a manutenção dessa comporta. Foi feita e reclassificada. E quando foi apontado o risco A, havia risco de rompimento da barragem? Não, acho que não era o fator de risco de rompimento. O problema era o perdedor. Por gentileza, está sendo gravada a reunião. Desculpe-me, senhores. É questão de prática. Está certo. É falta de prática minha, mas eu falo. Não, ela ficou classificada na categoria alta, por quê? Como eu falei, na 696, você tem... São três matrizes que você usa para classificar ela. E tem vários quesitos. Um dos quesitos é a capacidade de divertimento. E esse quesito é bem leonino. Se você não tem... E o que é o correto também. Se você não tem capacidade de estar com... Reduzida de vertimento, porque o vertimento é uma segurança. A qualquer momento, você abrir as comportas, em caso de uma chuva elevada, com tempo de recorrência, é uma garantia da instabilidade dela. Você tinha um problema numa das comportas. Então, você tinha problema de resposta em caso de necessidade de abertura dessas comportas. O que o empreendedor fez? Ele se classificou, apesar de ser autoclassificação, ele foi muito sincero, se autoclassificou com esse problema de vertimento. Só naquele ponto, ele não precisa nem somar os outros itens. Já eleva ele para o grau de risco alto. Após a manutenção e os testes, ele requeriu o quê? Ele requeriu requeriu que fosse abaixado aquele valor, foi abaixado pela Agência Reguladora Nacional, e ele passa para uma outra categoria, uma categoria médio ou baixa. E, no final, quando ele soma as duas, ele sai do A e vai para B. É isso que é a classificação da barragem. O que ele tinha era um problema quanto à comporta. Ele estava com a capacidade reduzida de vertimento dele. Eu acho até interessante, a CPFL fez uma boa apresentação sobre a capacidade de vertimento das comportas. Ele apresentou para nós, apresentou para a ANEL, e dá uma segurança para a população assistir essa apresentação da CPFL, que ele mostra como funciona o vertedouro, a manutenção que fez e a garantia de vazão que ele dá. Basicamente é isso, senhores deputados. Correto. Bom, eu acho que os senhores sabem, e a Comissão Parlamentar de Inquérito foi proposta pelo deputado Roberto Moraes, diante de uma reportagem que nós tivemos na TV Bandeirantes, dizendo que o risco era altíssimo de rompimento da barragem e que a cidade de Limeira e Perascaba seria varrida, literalmente, do mapa. A pergunta é a seguinte, não é estranho você ser, a CPFL ser concessionária da barragem, ela se autofiscaliza, qual é a garantia que nós temos de segurança, que nós podemos oferecer de segurança à população, sendo de que a própria concessionária ela se autofiscaliza. Eu não sei se no caso de Mariana e Brumadinho foi a mesma coisa, mas a concessionária está apontando que era risco A, depois passou a risco B. Qual é a segurança que a população tem, que essa Comissão Parlamentar de Inquérito tem, de que realmente essa barragem não oferece risco de rompimento? A legislação, ela trata como responsabilidade do empreendedor realmente passar essas informações, porque há estudos que são de propriedade, que somente o empreendedor conseguiria fazer. A estrutura de fiscalização não teria condições, isso em nenhum lugar é assim, de contratar ou de fazer estudos de forma tão específica a se verificar a estabilidade de barragem. Eu entendo que a questão é que nós temos que verificar toda essa documentação de forma regular, e é isso que a fiscalização busca fazer. Ao se verificar que está tudo de acordo, e, obviamente, com fiscalizações em campo, como nós temos feito, é possível, sim, se fazer uma nova classificação ou impedir uma classificação elevada. Acho que essa é a grande preocupação de o próprio empreendedor se autoclassificar em um nível que seria, na realidade, mais alto. Mas nós entendemos que as fiscalizações, como são feitas hoje, de se observar os laudos, as documentações, do ponto de vista de fiscalização, e, obviamente, que acreditando nas informações que estão sendo prestadas, até porque, no caso da energia elétrica, comumente nós temos grandes grupos com responsabilidades elevadas, as informações são prestadas, que elas sejam conduzidas dessa forma. Então, entendemos que, sim, o cumprimento da lei está sendo feito, a menos que houvesse uma mudança na lei federal com relação à forma como se fiscaliza ou como se atribui risco às barragens. Ainda em cima do assunto da batéria de bandeirantes, com certeza, se vocês não assistiram, vocês tomaram conhecimento e depois foram lerem as imagens. Qual foi a reação? Isso foi no sábado à noite. O que é que se fizeram a partir daí? Nós já tínhamos ido a essa áudio americana, já havíamos ido... Em relação específica à matéria, que Piracicaba e Limeira seriam varridas o mapa. O que foi feito? O que aconteceu? Quando chegou a reportagem, nós fomos acionados pela Agência Nacional, a Enel. A Enel chegou àquela reclamação, se tornou pública, se tornou em todo o Brasil dessa, e a americana, ela, devido ao caso de Brumadinho, se formou o quê? Se formou essa força-tarefa e ela já estava no hall a ser fiscalizada, de fiscalização. O que a Arcesp fez? Ela estava com um cronograma de fiscalização para a PCH americana. Foi adiantado a fiscalização de americana e nós fomos nos pontos específicos onde foi aprontada a reportagem. Até a reportagem, ela verificou a ombreira esquerda, onde há um sinal de carbonatação consolidada ali. pedimos os laudos para empreendedor, no caso, a CPFL, sobre aquela carbonatação. Na ombreira esquerda, ele tem dois equipamentos de auscultação, que são dois pesômetros, ali, para análise da estabilidade. A empreendedora, a CPFL, nos apresentou também os ensaios da fundação, a fundação em base alto do local, e nós fomos no local seguindo o que se pede e a legislação. Pedimos como estava o PSB, que é o plano de segurança e barragem, pela rotulagem da PCH americana, ele tem a obrigação de ter o PSB e também tem um outro volume, que é o PAI, que é o plano de ações emergenciais. Como a barragem, tanto em B ou em A, ela tem a obrigação de ter o PAI, que é o plano de ações emergenciais. Então, nós fomos verificar isso, verificamos também como estava o relacionamento da CPFL com a Defesa Civil, tivemos uma reunião com as Defesas Civis sobre o esclarecimento da segurança de barragens, nós estivemos presentes nessa reunião, fizemos a inspeção visual em campo, onde apontamos alguns pontos de melhoria, pedimos o relatório, há uma obrigatoriedade na legislação, se ela está rotulada em A e B ou C, ela tem periodicidade de fazer esse relatório de inspeção regular. Esse relatório de inspeção regular, ele vai ser feito por um profissional técnico recolhido à RT, onde ele vai ter que focar no funcionamento dos equipamentos de auscultação, que esses equipamentos, eles nos sinalizam como está a situação da barragem, e fazer uma análise desse equipamento. e também como está a situação da barragem, e também, também podemos acrescentar a questão das ações que eles têm que ser tomadas. Então, nós fomos lá, o relatório está conosco, ainda não terminou o processo, nós fizemos um relatório de campos, estamos analisando a resposta do empreendedor. Há quanto tempo? Nós fomos à fiscalização agora, nesse primeiro semestre. Foram 28 barragens em todo o Estado de São Paulo. É um relatório mais complexo, e agora nós vamos terminar a análise dele e proceder ao plano de ações. Então, basicamente, a fiscalização da RCSP, logo depois da reportagem, a pedido da ANEL, adiantou essa, e fomos para campo fazer essa inspeção e verificar a adequação da CPFL à Política Nacional de Segurança e Barragens. Mais algumas perguntas, rapidamente. O Fábio falou que foi apontado, diante da apresentação do laudo da CPFL, foi apresentado alguns pontos de melhoria por parte da SESP. Foi cumprido esses pontos? Um cronograma. Sim. A CPFL, ela apresentou agora um cronograma para algumas ações que nós apontamos. E o que vai ser feito agora, nessa segunda etapa? Nós vamos acompanhar como está o andamento desses planos de ação que foi feito. quanto ao PSB e o relatório de inspeção regular, a CPFL apresentou o PSB, apresentou o PAI, mostrou um bom relacionamento com a defesa civil, que é o que está impactando, embora eu vou aproveitar o momento, em vez de individualizar, eu vou generalizar, é um grande problema na Política Nacional de Segurança e Barragens, é um dos problemas que mais fragiliza ela, é a questão de implantação do PAI com as defesas civis. As defesas civis têm vontade e têm desejo de implantar o PAI e têm um relacionamento estreito com o empreendedor, porém, falta recurso para se financiar a defesa civil. Mas a CPFL, ela mostrou um bom interesse, fez reuniões pessoalmente na Barragens, fez visitas, nós acompanhamos essas visitas. Então, basicamente, tendo o PSB, o PAI se adequando, o relatório de inspeção periódica, ela está cumprindo a Política Nacional de Segurança e Barragens e cabe à Arcesp monitorar o barramento constantemente de Americana, como todos os outros de São Paulo que nos são delegados pela ANEEL. Uma última pergunta, presidente. A Arcesp atesta a segurança da barragem de Salto Grande. A Arcesp atesta toda a documentação fornecida pelo empreendedor para a segurança da barragem e do ponto de vista de documentação que foi apresentada. Cumprido o cronograma de trabalho que eles se colocaram à disposição de realizar, nós entendemos que, sim, ele está adequado dentro daqueles níveis de classificação, que é o objetivo final da fiscalização. Mas, hoje, nós podemos dizer que não existe risco de rompimento da barragem de Salto Grande. Pela matriz de classificação, não? Ok. Espera um pouquinho. Pela ordem. Pela essa matriz, não. Teria um outro motivo que poderia sofrer risco? Não, a matriz de classificação, ela serve para isso. A gente está, a CESP, ela se pauta naquilo que está legislado. A legislação é que dá a atribuição das nossas funções. Então, se eu tenho uma legislação que diz que eu devo classificar com uma matriz de risco, esse é o nosso papel, de verificar se o empreendedor está tomando os devidos cuidados para que se classifique daquela forma. e, obviamente, que, independente da classificação, como é o caso aqui, dessa última fiscalização, existem uma série de pequenas ações e correções, acho que o Fábio falou aí até tecnicamente sobre algumas delas, que o empreendedor ou ele é recomendado ou determinado a cumprir. E é nesse rol que a CPFL se encontra hoje. ela tem hoje um cronograma de trabalho que vai, que tem coisas a realizar esse ano, outras a realizar o ano que vem e até 2021, mas que são questões com, que não tem esse potencial de dano de rompimento, acho que isso que é preciso ficar claro e deixar claro. e, obviamente, assim como já é difícil de digerir as questões técnicas no âmbito de uma CPI, muitas vezes, também, às vezes, uma simples reportagem não consegue observar a tecnicidade e pode dar um grau, ainda mais no ambiente que se viveu logo após Brumadinho, e eu fiz questão de colocar isso no início, posso dar um grau de atenção para algo, quando a gente estava falando de uma manutenção de uma comporta. Bom, Marcos, eu agradeço o tamanho da responsabilidade aqui, que nós temos na mão, em especial, a minha pessoa, o meu mandato, que fui eleito, o primeiro mandato, não é, Roberto? Fui eleito o relator desta importante comissão. Nós vimos uma reportagem dizendo que seria varrida dos mapas duas cidades. Nós ouvimos aqui o Ministério Público apontando que não oferece risco e a Arcesp agora dizendo também que não oferece risco. E, logicamente, que é isso que nós vamos oferecer em nosso relatório. O que eu gostaria, presidente, de pedir, se é possível a Arcesp enviar toda a Comissão Parlamentar de Inquérito, todas as documentações, todas as solicitações, o acompanhamento periódico das fiscalizações, quais as medidas que estão sendo melhoradas, aperfeiçoadas, quais os itens que precisam ainda ser cumpridos pela CPFL e, ainda mais, eu solicito que, mesmo após o término desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que, diante das questões colocadas pelo Ministério Público, e eu fiz questão de que a Arcesp estivesse aqui colocando, atestando, porque o órgão responsável pela fiscalização é a Arcesp, eu gostaria que, mesmo após o relatório apresentado, falando da segurança, daquilo que já foi cumprido, daquilo que falta cumprir, que a Arcesp continue enviando à presidência da Casa e também a este deputado que foi o relator desta CPI, todos os atestados, todas as fiscalizações seguintes, mesmo não havendo, mesmo a CPI tendo encerrado os seus trabalhos, mas é importante para este parlamentar que nós possamos ter um cumprimento de todos os requisitos, de todos os pontos de melhoria, as manutenções que sejam cumpridos pela CPFL. Então, podemos contar com o compromisso da Arcesp? Pode contar. Caminharemos, nós temos aí esse cronograma e até o fim desse cronograma, ações de acompanhamento e podemos encaminhar, sim. Em quanto tempo nós teríamos toda essa documentação? Essa documentação é fácil, em poucos dias, em uma, duas semanas, a gente prepara toda a documentação e encaminha. Pode ser em uma semana? Pode. Pode ser? Presidente, estou satisfeito. Obrigado. Obrigado ao deputado Rafa Zimbaldi, ele que é o redator dessa comissão. O deputado César justificou a ausência de estar com outro compromisso neste horário aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Ricardo Magdalena também, presidente da Comissão de Transportes, teve que se retirar. Eu agradeço a presença dele também. Próximo deputado escrito é o deputado Dirceu Dalben. Muito boa tarde, senhor presidente. Quero saudar aqui os colegas deputados Aldalberto, Luiz Fernando, Rafa, o nosso presidente, Madalena, acabou de sair, e César justificando a sua ausência. Sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar pela vida, pela saúde e permitir a nós todos estarmos aqui nessa sessão da CPI, onde o objetivo é esclarecer e dar segurança e a resposta à população sobre fatos mencionados na reportagem já citada aqui. Quero saudar aqui o senhor Marcos Roberto Lopomo e também os técnicos da Arcesp, que eu acompanho, o Nelson Cazu e o Fábio Ferrão. Eu tenho algumas perguntas, algumas já foram superadas pelas perguntas dos colegas, mas eu quero ainda assim registrar algumas que não foram totalmente esclarecidas no meu entendimento. Senhor Marcos, qual é o método construtivo e técnicas de instrumentação da barragem de Salto Grande? O senhor poderia preceptar para a gente? Vou pedir para o Fábio, que é o nosso engenheiro civil aqui, esclarecer. De forma sucinta, viu, Fábio? Bom, vou tentar, gente. Vou tentar... Dentro do seu tempo. Tá bom. Não precisa também atropelar. Tá bom. Vou tentar ser o mais objetivo. Obrigado, antes de mais nada, os deputados. Vamos lá. Quanto aos equipamentos de auscultação utilizados ali na barragem, nós temos uns pesômitos. Os pesômitos estão concentrados, como eu falei, aquele exemplo, lá na ombreira esquerda, justamente o objeto da reportagem. Na ombreira esquerda, nós temos uns pesômitos ali instalados, onde a CPFL, após a instalação dele, ele verificou até a fundação da barragem, que é a fundação em basalto. Você também tem uma outra instrumentação de medição próximo à casa de força, onde ficam as turbinas, onde fica o equipamento de geração de energia, onde sai o conduto forçado. Até na foto dela, se ela for ampliada, eu mostro os pontos onde estão aqueles equipamentos. Aqueles equipamentos são os equipamentos de auscultação da CPFL ali, os pesômetros. Agora, na ombreira direita, a CPFL, ela também faz a medição com... Ela tem uns outros equipamentos, medidores de vazão na ombreira direita ali. São esses equipamentos que a CPFL tem em termos de equipamentos que nós chamamos na engenharia de instrumentos de auscultação. Agora, quanto ao método de construtivo dessa barragem, essa barragem, ela é uma barragem antiga. Antes da construção dessa barragem, nós tivemos uma pequena central de geração. Nas fotos, vocês vão ver até uma pequena casa na ombreira direita dela. Ele foi feito com concreto, é uma espécie de concreto rolado, com concreto ciclópico, dosado na sua totalidade. A ombreira dela é de concreto rolado, basicamente, feita naquela época. Mais alguma coisa que eu possa ser mais específico, senhor deputado? Não, foi claro. Então, ela é uma barragem, para deixar bem claro, é um tipo de barragem que não é feito com material inerte, mas sim com concreto usinado, ferragem, diferente da barragem que rompeu em Mariana. Correto, deputado. A barragem de Brumadinho é um outro método construtivo. É uma barragem que é alteamento amontante, que você aproveita o rejeito para fazer esse alteamento de barragem, que, graças a Deus, ela foi proibida, isso. As barragens do setor elétrico de geração de energia são completamente diferentes. o método construtivo delas. Uma parte, deputado. Obrigado, deputado. Pois não. Fábio, na linha de preocupação do deputado Rafa, que vai assinar o relatório, e nós vamos votar, favorável ou não, claro, vamos avaliar o relatório, e de todos os demais deputados, nós temos aqui ex-prefeito, tem deputado de primeiro mandato, tem deputado de quatro mandatos, tem deputado de seis mandatos, tem deputado de cinco mandatos, claro que é o nome da Lespe, que está em jogo. Foi essa maneira construtiva da barragem de Americana, depois dessa matéria que eu não tive, eu assisti ela, mas não gostaria de ter assistido, não gostaria de ter, 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 uma matéria desse nível e tivesse entrado depois do que eu estou ouvindo aqui. É a maneira construtiva da barragem que garante que não há risco? Sr. Deputado, são vários fatores que garantem a estabilidade do barramento. Um dos principais é o controle e manutenção dele e o controle com os equipamentos. A CPFL, ela está dando manutenção nessa barragem. Nós estivemos, os senhores vão acompanhar os nossos relatórios e vão ver o histórico de fotos onde houve uma evolução na questão de manutenção dela. O barramento, a grosso modo, vamos falar uma linguagem bem chão, não é só você construir e deixar ele ali, você precisa manter. Obra, engenharia civil, ela tem que ter, não é só pai que bota no mundo, tem que ter mãe para cuidar da obra, você tem que dar manutenção constante nela e também tem que ter fiscalização do órgão público. O órgão público tem que estar presente ali. E o que dá uma garantia à segurança de qualquer barragem é que haja uma manutenção constante, verificação de evolução de patologias, nós temos o que nós chamamos de reação alcalia agregada nos concretos, tem que ser monitorado, tem que ser verificado e tem que se dar manutenção. Em parte de comporta, nós temos oxidação das comportas metálicas, até devido à poluição da água, à poluição do ar e tem que ser dada manutenção constante. E o que garante isso é uma fiscalização adequada e constante. A cobrança dos senhores deputados é muito válida para garantir essa segurança que movimenta toda essa cadeia. E o acompanhamento da instrumentação e a CPFL comprovou isso à Arcesp. Sr. Deputado. Bom, presidente, mais alguma parte? A pergunta do presidente veio reforçar o que eu fiz a inicial à pergunta. O material que é usado, que, de certa forma, não é o mesmo material de usina de dejetos, mas, mesmo assim, é material que, ao longo do tempo, ele sofre o desgaste do intempére da natureza e da própria função que lhe é dada. É uma usina antiga, uma barragem antiga, e a nossa responsabilidade aqui é tão grande quanto a dos senhores, porque nós estaremos acompanhando ou não o relatório do Rafa Zimbaldi, mas, para acompanhar, nós queremos ter certeza, porque nenhum deputado quer assinar aqui algo para tranquilizar a população e depois ser aí vítima do próprio relatório. Como o senhor acabou de explicar agora aí com muito entusiasmo de um técnico assíduo, como o senhor tem se mostrado ser aqui nas suas respostas e na sua participação, o que vai garantir a vida útil dessa propriedade, dessa estrutura, não é só o material que ela foi construída. É claro que, com o material usinado, ferro, dá uma segurança maior do que barro e dejetos minerais. Mas, além disso, precisa ter a manutenção periódica. Quem fiscaliza e quem acompanha se o que a concessionária, não importa ela, qual seja, coloca no papel, está certo e se realmente tem sido feito aquilo que está no papel. Isso é função de qual instituição ou de qual órgão ou de qual departamento. É esse mesmo onde o senhor está desenvolvendo o seu trabalho? O acompanhamento é feito pela ANEL, delegação da Arcesp, por causa dessas usinas, e fica claro aqui, no caso da usina de Americana, que isso tem sido feito. Só eu tenho em mãos aqui, por exemplo, três relatórios, que são relatórios que vêm desde 2017, e há uma sequência desse acompanhamento. E é isso que é importante que seja mantido. Justamente por ter lido e ter analisado esses relatórios, que eu faço essa pergunta, porque os relatórios apontam, apontam falhas, erros, que não é tão sérios, outros um pouco mais sérios, outros menos sérios, mas aqui não, nos relatórios, está apontando o que tem de errado, o que tem de ser corrigido. É tipo um relatório de Tribunal de Contas, Rafa, que aponta lá na Câmara Municipal, na Prefeitura, Luiz Fernando, medidas que você tem que tomar, só que depois o agente público ou o privado tem que tomar. Eu queria informação, se vocês tiverem agora e se não tiver, a gente na linha do relator, poderá disponibilizar socializar aqui para a comissão, do que foi apontado e de que foi colocado, o que foi corrigido, além das comportas, dessa parte do lado esquerdo ou direito, comprovadamente documental, para que possamos juntar isso no nosso relatório. Nós temos e consta dos relatórios que caminharemos. Muito obrigado. Dando sequência, desculpe até ser um pouco cansativo, mas é bom a gente esclarecer, porque não é sempre que nós temos a oportunidade. Com relação à gestão dos reservatórios, o que se entende da gestão do reservatório com relação ao contrato? O senhor podia dissertar para nós aqui um pouco sobre isso? Pode ser o técnico, pode ser o casu, pode ser o senhor... Poderia repetir a pergunta? Gestão do reservatório. O que se entende como gestão isso no contrato e na ANEL e na ARCESP? O que vocês entendem por isso? O contrato de concessão das usinas estabelece as responsabilidades. Vou dar um exemplo claro aqui. A questão de uso múltiplos. a uma série de questões que devem ser respeitadas e que, no caso específico, fica evidente que foi, por exemplo, para a dificuldade de se fazer uma manutenção como foi a que motivou a questão da classificação dela. Então, há esse respeito à questão dos múltiplos usos do reservatório e outras questões também. A CPFL tem enviado esforços agora na questão da vegetação, da eutrofização. Então, o empreendedor faz uso daquela barragem, não é somente a barragem. A barragem, ela tem, obviamente, o seu reservatório e é daí que ele economicamente viabiliza o empreendimento. Então, sim, existem responsabilidades e vai estar no âmbito do contrato dele. Estendendo aí a sua resposta, senhor Marcos, na questão da gestão dos reservatórios, o que diz o contrato é realizando a gestão, também as respectivas proteção das áreas, inclusive o disposto em torno. e, como o senhor diz, a empresa concessionária, ela tem interesse em manter a segurança do reservatório, da represa, por uma questão, claro, humana, social, ecológica, mas sem perder de vista a questão financeira, porque é o que também motiva ela, deputado Adalberto, porque é a matéria-prima que gera energia. Nessa linha, o senhor poderia explicar qual é a quantidade de energia produzida na usina? Tem esses dados? Tem o dado técnico, eu acho que eu tenho. Só mais uma questão com relação às obrigatoriedades do entorno. Nessa documentação que encaminharemos, tem uma das determinações, inclusive, que o empreendedor se comprometeu, que é a adequação do plano de segurança das barragens quanto à indicação diária do entorno das instalações e seus respectivos acessos. Então, existem outras questões aqui abordadas que o relatório detalha bem e que há um comprometimento do empreendedor. Vamos ver aqui. Já tem os dados? Ainda não. Temos. São três geradores, 30 mega. 30 mega. Tência nominal. Isso por mês, por dia, por ano? Não, essa é a potência da usina. A geração depende de quanto está sendo acionado. Essa é a potência que é o que a gente busca para fazer a classificação das centrais. Potência da usina. Oi? Com relação esse dado não é tão importante, é mais ilustrativo, depois os senhores podem enviar. Com relação à manutenção, instalação, execução de programas periódicos de inspeção, monitorações, ações de emergência, avaliação de segurança da estrutura da usina. além do relatório enviado pela empresa, pela concessionária, existem outros instrumentos que vocês procuram avaliar? Ferrão, responde. Precisa do microfone aí, porque está tudo gravado. Além do relatório, há outros instrumentos. do agente dele fazer as inspeções regulares. E, pela legislação, inspeções regulares, ela, num dos tópicos, tem um relatório de inspeção regular, onde ele vai detalhar tudo o que ele faz em termos de análise, em termos de manutenção, plano de operação, plano de manutenção na barragem. A CPFL, ela disponibilizou os últimos relatórios de inspeção regular da barragem. Esses relatórios, através de fotos, gráficos, eles dão uma segurança ao fiscalizador e à sociedade do que está sendo feito para manter a segurança da barragem. Inclusive, eu vou, como cidadão, além de tegras, sugerir que vocês peçam esses relatórios, que é muito importante, porque ela vai ter um histórico de como se comportou essa barragem nos últimos 10, 12 anos, as peculiaridades dela e a questão do aproveitamento hídrico. Bom, eu até gostaria de reforçar de que tudo isso já foi solicitado por ofícios tanto do relator quanto da minha pessoa no início e do presidente. no início dessa sessão. Mas nós devemos reforçar uma parte ao relator. Só para complementar, obrigado, Dalben. Independente de pedidos, independente de solicitação formal, que nós já estamos fazendo. Então, já deixar mais uma vez oficializar todos aqueles documentos que fazem parte da barragem de Salto Grande, desde o início da Arcesp até, toda documentação referente à barragem de Salto Grande é importante que seja encaminhada aqui, independente da solicitação ou não, mas de documento específico. Então, o que nós estamos pedindo aqui é um book mesmo, completo, da barragem de Salto Grande. Isso é superimportante e é muito válido e vai ajudar muito. Nós temos esse histórico não só da Arcesp, quando da antiga Comissão de Serviços Públicos, que é anterior à Arcesp. Pode ser levantado todos esses dados para os deputados. Agora, quanto ao funcionamento da barragem, ela se vincula, ela tem interferência ainda com o sistema cantareira e ela, em alguns pontos, quando nós temos crises hídricas, essa barragem, ela não pode gerar totalmente, porque tem que segurar o reservatório para abastecimento humano. Essa aí, nós fazemos também, além da campanha de barragens, uma campanha de índices, a Arcesp, onde se verifica como está a geração e produção das barragens. E ela se detectou que tem essa peculiaridade, porque a prioridade é o abastecimento humano, senhores deputados. O entendimento de múltiplo uso dessa barragem é por conta disso, não é apenas a questão de geração de energia, mas de regularização do cantareira, da questão hídrica na região, assim, entre outras. seguindo aqui, já estou encerrando, senhor presidente, com relação ao licenciamento, os senhores poderiam informar essa comissão sobre as licenças ambientais exigidas para esse tipo de empreendimento, se estão regulares, dentro dos prazos, vencidas ou não, ou em fase de análise, e se está em fase de análise, qual é o prazo e qual a última data das licenças, se estão em vigor ou estão aguardando ainda liberação. Se não tiver, não tem problema, a gente aguarda isso, que os senhores nos encaminhem, certo, presidente? Nós estamos aqui para esclarecer. Podemos encaminhar, a gente tem, a gente colhe as informações e podemos mandar a gente para a documentação. Uma parte, deputado? Toda. Se puderem encaminhar todos os documentos nesse prazo, que já foi solicitado pelo deputado Rafa Zimbaldi, seria interessante porque nós estamos realmente em fase quase, não temos pressa em encerrar, não, mas quase em fase conclusiva dessa CPI. Perfeito. O senhor poderia, porque aqui fica sempre aquela dúvida, classificação A, classificação B, classificação C, classificação D, o que é menos ruim, o que é melhor, e no meu tempo de grupo escolar, o Rafa é mais novo que eu, o A era a melhor nota que tinha, quem tirasse A já estava ali, o B era mais ou menos, o C, depois o D em diante era pior, aqui parece-me que é o contrário, contrário. Então, eu gostaria, porque às vezes a gente imagina, está do A, caiu para o B, do B subiu para A, dá a impressão que é uma coisa tão grande essa diferença. Mas o senhor poderia, de forma sucinta, explicitar para nós, qual a diferença do A e o B? A ANEL, ela tem uma resolução normativa específica, de classificação, que é a 696 de 2015. Então, essa matriz, ela tem uma matriz que é alto, médio e baixo, para dano potencial associado, e categoria de risco, alto, médio e baixo também. O A é considerado quando o dano potencial é alto, e a categoria de risco também é alta. É comum encontrar usinas de energia elétrica que possuam o seu dano potencial alto, porque são grandes barragens. E, de fato, quando o dano potencial é alto, você não tem a classificação C, porque se ela tiver categoria de risco médio ou baixo, ela se enquadra no B, de bola. E essa matriz de risco, ela varia de setor para setor. A ANEL, ela possui a sua própria classificação em termos de dano potencial. É, dá os atributos, sim. Então, só para ficar claro aqui, não só para os nossos representantes aqui, os deputados, mas para quem está nos acompanhando, essa classificação da barragem, como já foi dito aqui, é uma norma da ANAEL, estabelecida em uma resolução normativa. O TTIA e o TAB dá a impressão que é uma distância grande, e não é. é muito pequena a diferença. Então, não vamos ficar aqui muito preocupados ou despreocupados, porque de A foi para B, não é, presidente? Só para, resumindo aqui no linguajar mais simples, são barragens que apresentam categoria de risco e dano potencial altos e cujas anomalias necessitam intervenção de curto prazo para a manutenção das condições de segurança. Não significa necessariamente casos de risco imediato de ruptura. B, são barragens que apresentam categoria de risco ou dano potencial altos, ou seja, é a mesma leitura, A e B, e cujas anomalias se presentes devem ser controladas, monitoradas e as intervenções podem ser implementadas ao longo do tempo para a manutenção das condições de segurança. Então, como se vê, A e B mudam uma pequena palavra ou duas, três palavras, mas o risco é o mesmo. Mas é um risco que é possível de ser controlado. A C, foi como já disse aí, são barragens que apresentam categoria de risco e dano potencial médio ou baixo e que não apresentam anomalias, que é impossível hoje essas barragens que existem no país ser classificadas como C, porque com certeza com o passar do ano todas devem ter anomalias. anomalias. Bom, para encerrar, eu quero aqui só ler aqui a cláusula oitava e a subcláusula terceira do contrato de quem fiscaliza a concessionária, que é com relação à execução dos projetos de obras e instalação, exploração das usinas, observância das normas legais, cumprimento das cláusulas contratuais, utilização e o destino de energia, operação dos reservatórios, qualidade e comercialização do produto. Por força do convênio, essa incumbência foi delegada também a vocês e tem feito isso. Penso eu que nós estamos aqui em um trabalho para ter segurança do nosso relatório que vai ser elaborado pelo relator, mas aprovado por todos os membros da comissão. E é difícil até colocar vocês aqui em uma situação de uma pergunta, mas é necessário, até porque legalmente vocês é que fazem a fiscalização e é o órgão responsável por dar essa segurança à população e a quem é o fiscal do povo aqui. E aí eu quero ouvir dos senhores, e acredito que os senhores também se baseiem em laudos para poderem se posicionar, mas com certeza esses laudos são para profissionais sérios, assinados, responsáveis, servidores públicos, porque já foi perguntado no início aqui, não tem nenhuma terceirização do serviço, mesmo com pouco efetivo, é vocês que fazem esse trabalho. Então, quero fazer a pergunta que o Rafa fez e eu quero reforçar. os senhores, na opinião dos senhores, a barragem é segura e os planos de emergência são compatíveis com o risco? Com base nas informações que foram prestadas pelo empreendedor, sim, mediante ainda a conclusão do cronograma de atividades que eles devem cumprir, que não interferem na questão da segurança da barragem de potencial de risco, tanto que ela está classificada como nível B. E a questão do plano, ainda requer alguma adequação ao plano deles, o último que eles apresentam? Plano de contingência. Plano de contingência. Ainda há uma adequação com relação ao PAI, que é o plano de contingência. Eu observei e lendo o relatório que fala de algumas ações que a concessionária tem que fazer até para dar segurança aos senhores e essa segurança aos senhores tendo transmitir a nós. Mas eu observei também no relatório, não sei se é, eu não consegui ver se é falha minha na leitura, mas eu analisei por diversas vezes e lá fala de um comprometimento estrutural importante, de alguma situação que tem de ser feita, algumas já estão sendo feitas, mas eu não observei lá o valor estimado de recursos a ser aplicado. Os senhores têm conhecimento se existem valores ou ainda estão em fase de estudo? Não, a gente não faz o acompanhamento orçamentário do quanto está sendo investido, a gente acompanha as ações e os resultados dessas ações. Não há, por parte do regulador, do fiscalizador, o acompanhamento do orçamento dessas obras especificamente. está certo, vocês têm a solicitação das obras, do que tem de ser feito. O custo não há necessidade de estar incluído. Então, eu me sinto, senhor presidente, senhor deputado, me sinto contemplado no momento com as perguntas e só gostaria, então, de reafirmar aqui a necessidade de enviar os dados referentes às perguntas que eu fiz aqui para essa comissão e, por último, também a questão que não tem o orçamento em valores monetários, mas tem em serviços e obras que precisam ser feitas. Então, eu gostaria que encaminhasse a essa comissão, em especial, compartilhasse com esse deputado todas as informações referentes ao que foi pedido e solicitado para eu possa ter a leitura e fazer a avaliação e o meu convencimento no sentido de votar com o relator ou fazer um relatório apartado. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ediciano Dalben, vice-presidente da CPI. Próximo deputado inscrito é o deputado Luiz Fernando Teixeira. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, cumprimentando o pessoal que veio até nós aqui, diretoria e técnicos da Arcesp. Eu estou extremamente contente